E ai galera, tudo bacana, seja bem vindo ai a mais um vídeo do meu canal E hoje a gente vai dando continuidade da trilogia Top Gear Estamos iniciando ai Top Gear 2, música muito bacana por sinal Há alguns pontos do jogo assim que eu sou meio pézinho atrás, entendeu? Mas a gente vai comentar ai devagarzinho no jogo Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês a princípio uma trapaça do jogo Que é o Password, do qual você já começa com toda a grana Anota ai ó, 4N85, BJR6, 6H, J5, 8 jogos da velha, H65, RNM, 2 jogos da velha Com esse Password ai você começa com o equipamento básico Por que eu estou fazendo isso? Primeiro porque a ideia final do Longplay é mostrar todas as pistas e tal, o grau de dificuldade E lembrando que por mais que esteja com todos os equipamentos vai ficar difícil sim E lembrando também, eu nunca zerei este jogo Então é possível ai que a gente passe uma vergonhazinha básica Mas a gente está ai para relembrar a nostalgia deste jogo ai E vamos lá Deixe seu like ai, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações Vamos colocar aqui o nomezinho simples né Vamos colocar aqui o nomezinho simples né Parece que vai dar? Vídeo Vamos Todos os padrões Vamos lá Ok Você pode estar perdendo algumas das benefícios que o zero pode sofrer E Um Agora sim, deixe um like e se inscreva no canal e ative o sininho para ficar podendo todas as atualizações, vamos ver aqui o que é automático, claro, controle, nem mexo aqui para cá, é isso, lembrando o ponto bacana desse jogo aí, essas músicas são bem elaboradinhas, bacaninhas e acho que faltou um pouquinho desse tipo técnico no Top Guia 1, que por sinal já mandei a vergonha do ano, então aqui como eu fiz aquele password já está tudo aqui no máximo, tudo que eu vou fazer aqui é diferente, é escolher a cor de um carro, eu gosto muito dessa cor aqui, então a gente vai lá. Dando feliz aqui, bem-vindo aí para a galera do Beagle Live aí também que está assistindo, esteja até um monte, o ponto aqui forte desse jogo, você joga literalmente assim, no caso só né, no Top Guia 1, no caso você, por mais que você jogasse sozinho, você tinha que disputar contra um carro-máquina no caso, aqui o balãozinho de sempre, aqui de diferente do antecessor né, tem o lance aqui da lataria do carro, se você bater muito, você perde velocidade, isso pode até capotar inclusive aqui no meio das vias né, meio estranho mas, ó, não fui só falar mano um ponto chatinho desse Top Guia que só existe um modelo de carro né, comparando antecessor, não é aquela coisa que você escolhe um tipo né, tudo mais. Opa! Opa! O que eu gostou cara? Cara, o motor no carro é um ginástico mano, por que ele capota e cai em pé, cai em pézinho aí mano, vamos lá, aqui temos 6 nitros no carro, é muito bonitinho né, mas aí a ideia é aumentar a velocidade, né. E passamos a primeira pista Se você está gostando desse jogo Dá uma passada lá no meu blog PrecisoCliqueGamer.blogspot.com Aqui em cima o link Lá você encontra esse e muitos outros jogos Disponível para download para seu PC ou Android Faça uma visita depois Quando terminar Se inscreva no canal 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 Então, então... Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí